O time manda esse dinheiro removido, manda o da corrida e o da joia. Eu vou falar onde é que eu vou dropar, mano, e você vem, tá? Porque o ninja já tá sem gasolina, o bagulho tá certo. E se... Ô ninja, e se o policial vai ser, pô, eu vou quebrar o nosso, fi. Não, é, mano, não sei, mas era boa o velho, era boa o velho já tá no local, tá ligado? Pra eu te dropar. O velho tá abastecendo e os caras já tá chegando aqui. Ah, então, tá testando esse lindex, se arrombando. Não adianta entrar dentro de uma luta. Velho, tá onde? Ele tá lá no norte, viado. Calma, vamos indo, vamos indo, sepa, mano. O que, mano, eu não sei se eles... Eles te veem, eles não vão... Ó, não tem ninguém no visual, velho, vai dar pra te dropar. Tinha um L, só que eles vão fechar todas, né, mano? Mas será que eles vão ficar em todas mesmo? Não tem contingente. É, oito viatura, né? Velho, filho, velho. O ninja tá decidindo aqui, peraí. Mano, você já tem que estar em alguma estação, velho. Aí eu dropo, tá ligado? Então, peraí. Ó, é... Você pode dropar ele naquela estação do Rockford ali, tá ligado? Descer no Rockford, eu não sei qual que é, mano. Manja qual que é? Não. É essa aqui, eu acho. Tá cobrando de nós, tá, velho. Eu tô voltando pra cidade agora, calma aí. Não, porque até ele chegar, né, achei isso que você cair muito alto, velho. Ó, você tá me escutando, né? Tô. Nós estamos passando pela... Perto da joalheria já. Tá debaixo da joalheria, nós. Tá na joalheria. E no sentido da concessionária da praça. A construção aqui é agora, ó. A saída dela é agora. E aí, como pode, velho, tu acertar onde é que eu vou dropar? Você tá escutando o velho? Uhum. Quando vai pro BP já... Eu não escuto. Ah, tá aí o velho. Achei. O que você pode fazer? Entrar nesse estacionamento, me dropar nele e já continuar uma fuga voadão. Não dá mais não. E achou a lenda. Achou. É, o Elio e a Vettor. Porque a Vettor tá muito longe, hein? Ninja, John, como é que tá aí? Não, não. Ele saiu, o Elio encontrou nós de novo. Nós tá vendo aqui o que vai fazer. Tá com radar, hein, tio, velho. Tem como não, o cara não se perde no túnel, não, velho. Isso que é bom. Tá bem baixinho, desgraçado. Não vejo, tá, viado. Ah, você quebrou o pescoço do Elio agora. Ah, uma viatura, Ninja, mano. Tem a viatura com nós. Ah, do nada essa viatura apareceu. Deu, deu. Foi, deu fuga. Ih, deu fuga do Elio e apareceu a viatura, viado. Tá com nós a viatura. O Elio viu rápido. O Elio viu. O Elio viu, ele viu. Ele passou a calca com a viatura. A viatura perdeu, o Elio encontrou. Quando um perdeu, o outro tá ajudando o outro. Nossa, agora chegou mais duas viaturas. Mota. E aí O quê? Ah, econômica. Como era? Tá. Ah.. O Homem. O um... Não sabe. O Homem. O Homem. O Homem. O Homem. O Homem. Não, viado, a SL tá causando já. Nossa, agora que eu vi, olha que ele é gasolina. Mano, não vai ter que trocar tiro. Aí se eu cair. Não vai trocar tiro, o cara não troca um tiro, né? Tem que dropar um time de metrô, né? Vai onde você quiser, qualquer lugarzinho. Ninja, qualquer coisa, ninja. Se intoca ali, vai eu e você pra dentro da muna. Ele vai fazer uma muna de sub hoje. Pode ser, viado. Mas aí não vai ter como dar fuga, né? Vai trocar tiro. Eu vou tentar dar outra rampada, peraí. Essa rampada aqui é boa, viado. Aí eu te dropo em algum lugarzinho, tá ligado? Em algum esgoto. Por isso é feio dessa vez. Calma, eu consigo fazer uma caixa que eles não fazem também. Ainda tem gasolina. Não tem mais não. E aí, o que você acha? Ainda boa era agora que só tem uma viatura, hein? Vai, vai, vai. Fuzou, ele esfria da puta aqui no RDS ali, para o Tonio e... Perfeito. Deixa eu chegar na estação ali, então. Então sim, eu vou dropar o 5 já. Quando chegar na estação eu dropo, fechou? Fechou. Tá passando aqui no RDS ali, já se ligou, já. E agora? É aqui mesmo. Mano, quer continuar com o carro, John? Vai, vai-se embora. Vai-se embora com o carro você, mano. Mas e tu, viado? O policial vai dropar aí tudo aí em cima. Onde vocês estão, onde vocês estão? Busca ele, velho. Busca ele. Onde? Do metrô do Rockford. Tô indo, tô indo, John. Eu vou dropar o metrô mais pra frente aqui, John. Matei, já tem policial dropado aqui. Matei, mano. Tô sem vida, viado. Do meu peito, eu tomo, mano. Se eu tivesse... Onde você consegue subir no metrô do Rockford? Eu subi, mas tem policial adiantado. Eu morratei esse filho da puta. Ó, acabou de passar uma delta por mim. Tô no metrô do Rockford. Cadê, cadê, cadê? Vem, vem, vem. Sobe, sobe. Pode subir. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo, mano. Tô subindo, velho. Subindo agora. Preciso de você. Cadê você? Aqui na porta aqui. Eu tô na viatura. Vem, 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 vem. Rápido. Tem um L aqui comigo. Ninja. Ninja. Mano, tem muito policial aqui no Coisa, mano. O dinheiro, o dinheiro tá salvo, viado. Tá, tá. Eu matei o policial que adiantou aqui. Tem muito policial aqui no Coisa, mano. No metrô da joalheria. Como eles sabem, eu não sei. Mano, você não consegue... Alguém... Ô, velho, você não consegue dropar ele e vir buscar aqui rapidão, não? Consegue, consegue. Então vai, dropa ele no local safe aí e vem aqui. O L tá aqui em cima, tá ligado? Na loja de roupa já tá indo pra aí agora. Tá, então eu vou começar a sair, velho. Não, não. Ele me dropou na loja de roupa do Fleca, da Life, tá? Tá indo aí pra você. Tá, então eu tô levantando já e tô indo. Ó, tô passando o Life Invader. O L saiu, o L saiu. Tô passando o Life Invader agora. Vem, vem o metrô da joalher. Eu tô, eu tô, eu tô o metrô da joalher. Vem, 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 vem. Vai, 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 vai. Boa, viada. Caralho, velho, amassou, velho. Tô safe também, tô safe. Esse carro eu tenho que pegar só depois. Não, meu carro eu pego depois, só vou aprender. Caralho, velho, boa, mano. Ainda matamos um policial. Não, não. Ainda matamos um policial e saímos livre, ô, John. Deu, vou, deu o ponto, John. Viadeu, esse L é muito chato, viado. Eu dei fuga, mano, umas três vezes na viatura e só foi outro L, mano. Que isso, mano. Será que é a cor do meu carro, mano? Tá muito chamativa, viado? Não, não. O carro cromado não é chamativo não, amigão. Eu vou ter que trocar a cor, viado. Caralho, amassamos. Boa, velho. Valeu pelo QR aí, mano. Mano, eu dei uma fuga linda no policial. Viado, eu quase dei fuga, velho. Só faltou coisa, mano. Ô, toca pro norte lá. Vamos guardar a arma tudo, mano. Mas tem onde guardar? Ah, nós dá um jeito, mano. Mano, liga pro Januário. Eu deixei minha arma com ele, deixa com ele. Liga pra ele, hein. Não, será que não dá pra tocar ele e não tocar pra favela, não? Qual a chance do helicóptero ver o Porsche entrando na favela? Não, vai lá pelo trás, vai lá por trás, mano. Pela Palomino. Dá uma volta total, viado. Ficou só o carro lá, né?